Olá, como não ter uma palavra, uma mensagem especial no dia de hoje, 1º de maio, é o dia reservado às comemorações do dia do trabalhador e de São José Operário. Portanto, feliz dia do trabalhador, parabéns a cada um que trabalha com garra e coragem diariamente para ganhar o pão de cada dia. A todos os que constroem diariamente com muito suor, trabalho, garra, fé e determinação, desejo-se um mundo cada vez melhor, com muita paz, com muita saúde, com mais oportunidades, mais conhecimento. Desejo que todo o esforço diário que depositamos em nossos serviços nos traga frutos ainda melhores e mais bonitos no futuro. E como não lembrar de tantas pessoas ainda desempregadas, privadas a um trabalho digno para o seu sustento, que Deus possa cada vez mais abençoar os empregados, os empregadores, os desempregados. Desejo também que continuemos com toda essa força bonita que temos, essa força que temos de lutar a cada dia com vontade única de ser melhor a cada um deles e sem esquecer jamais que o que nos move é o amor pelo que fazemos. Recordemos também hoje de modo especial o exemplo de Jesus. Jesus nos deu o exemplo do respeito ao trabalho como dever primeiro para a manutenção da vida, mediante a atividade honrada. Ele próprio se fez carpinteiro e se dedicou à profissão em companhia de José, seu pai. Ele mesmo disse, meu pai, referindo-se a Deus, trabalha incessantemente e eu trabalho também. Seus discípulos ofereceram o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto semeavam as luzes da boa nova. O trabalho é dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Portanto, busque motivação para fazer bem o seu trabalho. Coloque nele os seus melhores empenhos de modo a se enriquecer de gratidão por dispor de um maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão de cada dia. Portanto, eu lhe convido para orarmos de modo especial hoje. Ó São José, que trabalhando com Jesus, aproximastes o trabalho humano do mistério da redenção. Vinde, vinde em auxílio de todos quantos se enfadigam nas mais diversas profissões e por aqueles que estão em busca de um trabalho. Ajudai-nos a compreender que o trabalho é sim um bem para quem o faz, pois em certo sentido nos torna mais humanos, mais imagem e semelhança de Deus. E é um bem para quem dele beneficia. Ajudai-nos a conhecer e assimilar os seus conteúdos para ajudar todas as pessoas a aproximarem-se mais de Deus, Criador e Redentor, a participarem dos seus planos de salvação do homem e do mundo e assim aprofundarem a própria amizade com Cristo Jesus. Amém? Que São José interceda por todos nós e um feliz dia do trabalhador. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Asse um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir e um ótimo dia! Amém! 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 Obrigado.